Todo mundo tem um tipo de problema na vida Eu estou nesse momento na casa da dona Yolanda da Silva Ela tem 60 anos de idade e dois filhos O Joel, de 40 anos, que é esse aqui que o Fabrício mostra E o Geraldo, que não está em casa E ela vive com um grande problema aqui, o seguinte O marido morreu, né dona Yolanda? Tem quanto tempo ele morreu? Ele morreu em 2001 E com a morte do marido, ela passou a conviver com os dois filhos Só que, aí que está o problema, né dona Yolanda? Os dois filhos que seria para apoiar a senhora Na verdade estão dando problema para a senhora, né? O Joel, esse aqui que a gente mostrou agora há pouco Lamentavelmente, é viciado no álcool Passa praticamente o dia todo bebendo bebida E quando ele começa a beber, a semana inteira Sabe, a semana inteira bebendo, ele já bebe Então ele bebe para cair e machucar Ele está até machucado lá, foi tom por causa do álcool? É tom por causa do álcool E ele é viciado em álcool mesmo? É viciado em álcool mesmo E além de tudo tem um outro filho que é o Geraldo Que o problema acaba sendo um pouquinho pior É pior Um problema mais pior porque ele está usando droga Fala que não, ele bebe Uma pessoa que mexe com droga Ele não bebe para poder disfarçar, né? E assim ele está Ele me xinga, ele me maltrata Fala, nossa, não para com isso Eu já estou dentro, estou para isso, mas não A senhora chamou a nossa equipe aqui Porque só quer uma ajuda para internar Eu quero precisar de mais dar conta de uma ajuda urgente Porque o outro vai acabar me matando Eu quero precisar de mais